O que importa se o final é feliz ou é triste? Se é aberto ou se é fechado? O final é o grande antagonista de tudo que começa. A vida não precisa ter uma grande virada. Agora, eu queria pedir um mielograma, Bruce. O que é mielograma? É um exame de avaliação da medula óssea. Viver o simples já é o suficientemente complicado. Mamãe, tá tudo bem? Eu quero essa dupla de sucesso. Trabalhando pra rede, eu quero vocês no nacional. Será que nós estamos no fim do nosso roteiro? Procurando uma resolução mais verdadeira? Você é o grande efeito. Efeito. Tá aí uma boa morte, né? Do coração, do amor pelo excesso, pela falta dele. Viver ao seu lado é a minha melhor história. Será que a gente pode fazer a oração que a gente fazia antigamente? Claro. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nosso amor. Você é feliz? Eu acho que é por onde os grandes roteiros começam. Pelo fim.